Dicas, funções, truques, é tudo que eu quero mostrar hoje neste vídeo sobre o Galaxy A32. Vamos ver aqui na parte 2 de dicas e funções, outras funções fenomenais deste aparelho aqui. Então, se você está curioso e quer saber mais, confere o vídeo. Aqui no Galaxy A32, uma função bem legal é você conseguir duplicar alguns aplicativos. E eu vou te mostrar como você consegue fazer isso. Você vem aqui em configurações, depois de configurações, você entra na área de recursos avançados. Aqui na área de recursos avançados, você vai encontrar essa opção aqui, Dual Messenger. Você clica em Dual Messenger e você pode, olha só, nos aplicativos que eu tenho aqui baixado, duplicar o Facebook, mas você também vai conseguir duplicar o WhatsApp, duplicar também o Telegram e talvez alguns outros aplicativos também. Se você estiver, eu ainda não baixei aqui, como o celular ainda é novo, né? Eu ainda não abaixei aqui o WhatsApp, mas já já eu vou abaixar e você vai ter essa opção se tiver já baixado no seu celular. Uma outra coisa bem legal aqui do celular também é que você consegue deixar a tela sempre ligada, independente do tempo que você deixou a configuração para desligar a tela, se você estiver olhando para o celular. O celular vai detectar os seus olhos e assim a tela sempre vai ficar ligada, nunca bloqueando se você estiver olhando para ele. Para isso, como é que você vai fazer? Você vai entrar aqui em Configurações, depois, aqui também na área de Recursos Avançados, em Recursos Avançados você vê em Movimento e Gestos e aqui dentro nós temos aqui, olha, Tela Ligada Durante a Visualização. Você deixa ela ativada, que com isso ela nunca vai desligar com o aparelho nos seus olhos. E tem outras funções aqui ainda também, Tocado às vezes para desligar a tela, para tocar duas vezes e para ligar a tela, levantar para ativar, você depois pode testar uma por uma, que aqui tem todas as explicações de cada uma delas no próprio celular, beleza? Então, uma outra função que eu quero aqui lhe mostrar também é você conseguir configurar os diferentes tipos de sons que tem aqui no celular. Seja música é um tipo de configuração, seja uma notificação é um outro tipo de configuração, você consegue configurar a altura ou não ter volume de cada um. Para isso, você pode simplesmente clicar no botão aqui de volume, vir nesses três pontinhos, quando você clica aqui nos três pontinhos, olha só, ele abre toda a caixa dos tipos de sons que temos aqui no celular. Você consegue aqui colocar o de mídia, que é no caso esse, você pode ir selecionando, olha só, ele vai mostrando cada um do que se trata. Esse de notificação, esse do sistema, esse daqui é do toque e esse é o da mídia, do YouTube, da sua música, seja o que for, e você pode colocar aqui o som que você quiser, ou nenhum som, caso seja o caso. Aqui no notificação, como todos os outros são notificações, se eu abaixar ele, abaixo todos os outros, mas eu posso deixar aqui esse volume, e aqui deixar esse volume, e aqui deixar este volume, o que seja, conforme o que você quiser, e aí vai ficar tudo configuradinho. Aí, antes de mostrar como você deixa ocultados os aplicativos com a pasta segura, eu quero trazer aqui uma função bônus, uma dica ideal para o seu Galaxy A32 5G, que é você se inscrever aqui no canal, vai, se inscreve no canal. Eu estou aqui sempre pedindo para você sempre ficar realmente bem antenado, com bom conteúdo e tirar todas as suas dúvidas dos seus smartphones, que aqui estou tirando hoje do Galaxy A32 5G. Então, se inscreve no canal, curta o vídeo se também estiver gostando das funções, e vamos aqui, então, continuar. Uma função bem legal aqui do celular também, é que você consegue esconder ou ocultar aplicativos com a função pasta segura. Eu vou lhe mostrar aqui como é que você faz, você vem em configurações, depois você vem em biometria e segurança. Aqui dentro de biometria e segurança, você vai encontrar esta opção aqui, olha só, pasta segura. Aqui dentro de pasta segura você vai concordar, fazer todo o login, o acesso necessário que o celular vai pedir. Após você fazer toda a configuração que eu irei aqui fazer agora, você vai ver o que vai aparecer, olha só. Eu fiz toda aqui a configuração que ele me pediu e agora está criando uma pasta para mim. Vou esperar aqui agora ela ser criada. Pasta criada e aqui agora ele me dá as opções que eu posso selecionar alguns aplicativos que já está aqui aparecendo para mim, ou você pode selecionar outros. Olha só que legal, eu vou colocar aqui em mais e ele vai agora mostrar aqui para mim os aplicativos que eu posso baixar o que eu tenho no celular. Aqui no caso ele vai mostrar os aplicativos que eu posso baixar aqui na Play Store, baixar no Galaxy Store e aqui embaixo os aplicativos que eu tenho no celular. Olha só, eu vou pegar um aqui, eu vou pegar esse aqui mesmo, vou pegar esse aqui, vou colocar em adicionar. E o que ele vai fazer? Ele criou agora um aplicativo aqui dentro dessa pasta. Mas que pasta é essa, Elisa? Afinal, eu nem consegui ver essa pasta. Está baixando aqui, olha. Está baixando, acho que até acabou já. Beleza, olha só que legal. Eu vou voltar aqui na área inicial e perceba uma coisa. Eu tenho agora esse aplicativo, escrito pasta segura. Se eu vir aqui em cima e rolar aqui para o lado, eu tenho a possibilidade desse mais aqui que é adicionar ainda mais atalhos na minha tela inicial. E agora que eu fiz toda a configuração da pasta segura, eu vou ter aqui essa opção aqui, pasta segura. Eu vou colocar ele aqui, eu tenho que arrastar para cá e botar concluído. E olha que legal, ela está ativada, está vendo? Pasta segura está ativada. Vou desativar e você vai ver que agora aqui na minha opção, ela sumiu. Não tem mais agora como eu acessar aquela pasta. Vou colocar aqui para ativar novamente. Coloquei para ativar. A pasta está ativada e ela vai aparecer aqui para mim, eu clicando nela, colocando o código que eu selecionei. Eu vou entrar aqui nesta área e perceba que temos aqui um aplicativo. Um aplicativo, ele tem esse símbolo, está vendo? Esse símbolo aqui significa que é um aplicativo da pasta segura. Mas eu vou voltar aqui. Você vai ver que eu tenho esse mesmo aplicativo aqui na área inicial das telas de todos os aplicativos que eu tenho. Ah tá, ele não vai aparecer aqui, ele vai aparecer só na minha Game Launcher porque era um jogo. Então eu vou colocar aqui um outro aplicativo aqui dentro, bem rapidinho para vocês verem. Vou colocar esse daqui, então 99Taxi vai adicionar, ele é adicionado. Vou voltar agora aqui e você vai ver que tem o 99Taxi aqui fora e tem o 99Taxi aqui dentro também, tá vendo? Está os dois. Então você acaba tendo dois aplicativos iguais que você pode utilizar de forma diferente. Eles vão ser cada um seu. Eles são individuais, você pode utilizar dois WhatsApp, dois Facebook, além daquela opção, nessa opção aqui. Bem legal, né? Você pode acabar tendo até três aplicativos dentro do mesmo celular. Essa é uma das funções aqui do Galaxy A32 5G. Muito da hora, né? Muito legal mesmo. Mas não acabou. Temos mais. Vamos agora ver uma opção bem legal, uma função bem legalzinha para você que quer ter um controle aí do seu celular, que é o monitoramento do celular. Você pode monitorar quanto você está utilizando os seus aplicativos, coisas assim. Você vem em configurações. Depois disso, você vem em bem-estar digital e controles parentais. E temos aqui, ó, controles parentais e bem-estar digital. Cada um tem uma função. Eu vou vir aqui em bem-estar digital e aqui ele vai me mostrar tudo que eu estou usando, quanto tempo eu usei de cada um. E temos aqui, ó, temporizadores de aplicativos. Aqui dentro de temporizadores, eu escolho os aplicativos que eu quero deixar, monitorar, ver quanto eu gastei. Então, é bem legal que você consiga ter uma noção o tempo que eu usei ele, os dias que eu usei ele. No seu caso, né? O tempo que você usou, que você utilizou. Então, você acaba tendo uma noção se você está gastando muito tempo com o celular ou não. Além disso, tem aqui, ó, o modo de foco. Que aí você coloca o tempo que você quiser para que ninguém te perturbe. E você só consiga utilizar alguns aplicativos e os outros fica inacessível por aquele tempo que você acabou aqui configurando. É bem legal, você consegue depois dar uma olhada aí no seu A32 e fazer essa configuração para você. Além disso, tem aqui, hora de dormir. Quando você coloca aqui a hora de dormir ativada, você seleciona os dias que você quer e também de que horário até que horário essa função vai estar ativada. Com essa função ativada, a tela vai ficar preta e branca. E além disso, você não vai receber nenhum tipo de som, nenhum barulho. Que é para realmente você dormir legal, dormir tranquilo. Temos essa opção aqui do hora de dormir. Muito legal, né? É uma de tantas outras funções. Estou mostrando aqui para você só as principais do Galaxy A32 5G. Uma outra função aqui também é o modo noturno. Você muda um pouco aqui a forma que você olha, as notificações, toda a barra de status, todo o formato aqui do Galaxy A32. Para isso, você vem em configurações, depois em visor e temos aqui a opção de claro e escuro. Olha só, quando eu coloco em escuro, todo o meu fundo fica negro e talvez fique melhor para a sua visão. E você consegue colocar qual você quer. Aqui eu vou deixar o claro para ficar melhor, para continuar as funções para vocês. Uma outra função bem legal aqui do Galaxy A32 é ajudar as pessoas que são daltônicas, fazendo a correção de cores. Então, se você tem ou conhece alguém que é daltônico, essa função vai ser bem legal, vai te ajudar muito ou vai ajudar muito a pessoa que você conheça. Para isso, você vem aqui em configurações, depois em visor e lá no final, lá no final do celular, você tem aqui a melhoria de visibilidade. Você clica aqui, que olha só, ele te dá aqui algumas opções, mas você vem nessa daqui, correção de cor. E aqui ele dá a opção, para quem troca vermelho pelo verde, azul pelo amarelo. Você, além de clicar aqui, é claro, você vem aqui, usar correção de cor. Está vendo? Que ele vai aqui mudar e mostrar como é que vai ficar as outras cores. O vermelho vai mudar um pouco de cor, aí o amarelo, enfim. As cores vão sendo mudadas. Então, você consegue aqui, deixar essa opção ativada, o que é bem legal. Vai ajudar muito, se você tiver ou conheça alguém que tenha, tá bem? Uma outra opção aqui, bem legal, que você consegue tirar aqui, captura de tela. Apertando os dois botões, aqui o de volume, o botão de biometria, né? Você clica nos dois e ele vai tirar uma captura de tela. Conforme acabou de fazer, eu vou aqui permitir para conseguir salvar aqui a tela. Muito legal, né? Eu espero que você tenha gostado aqui das dicas aqui dadas. Se gostou, deixa aí o seu like para mim. Comenta para mim se você quer que eu traga ainda mais dicas e funções do Galaxy A32. Claro que essas não são todas as funções que temos aqui no Galaxy A32. É claro que eu trouxe aqui as principais, juntando a parte 1 com a parte 2. Mas agora você ainda pode mexer melhor no aparelho e ainda encontrar outras funções que podem ser muito boas para você também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fim com Deus. Tchau, tchau.